Você é apaixonado por carnes? Faça parte do Clube da Carne Master Supermercados. Participe do curso Degustação Especial de Carnes Nobres com o mestre churrasqueiro do frigorífico Zimmer. No dia 30 de outubro às 19 horas e 30 minutos na Casa do Gaúcho no Parque da Acie. E vagas limitadas. Informações nas redes sociais, balcão de informações das lojas ou no site. Clube da Carne Master Supermercados. O melhor da carne. Está aqui. Está no Master? Está em casa. Na TV Erechim. Na resenha. Com Fábio Lazzarotto e convidados. Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora no ar aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET, o programa Na Resenha. O programa que vai ao ar em duas edições inéditas na semana. Às segundas e sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos. E é claro, com reprise nos mais diversos horários de manhã, tarde, à noite, também na madrugada, você pode acompanhar o programa na resenha. E através do Facebook da TV Erechim, você também acompanha o nosso programa. Assim que ele vai ao ar na grade de programação da TV, a sequência você também acompanha através do Facebook. Agradecendo aos nossos patrocinadores. Master Supermercados. Está no Master? Está em casa. André está transformando horizontes. E Express Factory em câmbio e seguros. A melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália, 277 Sala 5. O programa Na Resenha de hoje tem o prazer de receber os amigos da Associação Esportiva Erechimense. Que um clube de futsal aqui de Erechim que surgiu nos últimos anos. E vem ganhando seu espaço no cenário não só do futsal aqui de Erechim da região, mas também do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho o prazer de receber o Alain Araújo, que é o presidente da Associação Esportiva Erechimense Plax Metal. E vai conversar conosco aqui nesta edição do programa Na Resenha. Alain, seja muito bem-vindo. Prazer em recebê-lo. Bom dia, Fábio. Prazer é todo nosso. Primeiramente, agradecer o espaço que está cedendo aí para a associação. Cumprimentar os telespectadores. Mas agradecer esse primeiro espaço aí, nossa primeira entrevista na TV em nome da associação aí. Bom dia. Meu amigo Tales Moniabosco, seja muito bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui também na TV Erechim pela primeira vez. Para a gente falar da Associação Esportiva Erechimense, que é um clube de futsal que vem cada vez mais se estruturando. A gente vai bater um papo e falar um pouquinho do trabalho de você. Seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os telespectadores. É uma satisfação enorme podermos estar aqui hoje falando um pouquinho mais da Associação Erechim e agradecer esse espaço. Bom, Tales e Alain, primeiramente, como é que surgiu a ideia de montar um clube de futsal? Já que nós temos aqui um dos mais tradicionais clubes de futsal do país, um campeão mundial. De onde surgiu a ideia de montar uma equipe de futsal em Erechim? Nós começamos com uma ideia de amigos em 2017, onde decidimos jogar o campeonato municipal. A gente acabou participando do campeonato, teve êxito, veio a ser campeão. Com isso, conquistamos a vaga para disputar o regional, que é a Taça RBS. Foi onde conhecemos o Tales, que se juntou no nosso projeto, que até lá era minúsculo. Jogamos essa Taça RBS, onde a gente ficou em quarto lugar, né? Nós tivemos bastantes problemas de atletas. Fazer o futsal, que é um esporte hoje amador, é complicado, né? Tu não tem muita verba, era viagens e todo mundo depende de trabalhar. Então, a gente tinha que ir a Maximiliano de Almeida e tinha que sair seis horas da tarde. Tu sofria com um atleta que tinha que trabalhar, não tinha como ir. A gente foi até longe com a estrutura que a gente tinha. Findando essa competição, a gente seou... Em Ipiranga do Sul, no final da disputa de terceiro e quarto, olhamos eu e o Tales um para o outro e falamos o que vamos jogar agora. Nós tínhamos interesse de jogar a série bronze, só vamos... E daquela conversa, né, ficou por ali, dali uns 30 dias, acho que o Tales me chamou. E aí, vamos encarar? Vamos? A gente se reuniu, o nosso pessoal e começou a ir atrás, né, Tales? E aí é que deu ponta bem inicial, Tales, e aí se montou a Associação Erestinense de Futsal. Mas eu quero te perguntar, porque eu sei que muita gente que deve estar nos acompanhando, agora deve estar se perguntando. Pô, mas já não teve no passado uma Associação Erestinense, inclusive, que tem uma relação direta com o Futsal, porque na época disputou a bronze, subiu para a prata, da prata subiu para a ouro, que depois a vaga, inclusive, da ouro acabou sendo repassada para o Atlântico, que deu início, né, a sua caminhada no Futsal. Mas há alguma relação da Associação Erestinense de Futsal com a Associação Erestinense do passado, Tales? Não, Fábio, eu acho que o Elan foi muito feliz na colocação. Na realidade, nós reunimos um grupo de amigos e chegou uma situação de nós não saber mais o que jogar, né, porque nós temos que dar um passo a mais. O nome, a Associação, foi até, acho que, alusivo por nós sermos um grupo de amigos. Em nenhum momento nós pensamos em vincular isso à história. A gente sabe, e se tem alguma coisa que a gente respeita muito, é a história do Futsal em Erestin. A gente respeita a história que lá em 2003, desculpa, 2001, da Associação Erestinense, depois essa crescente do Atlântico, hoje tendo o Atlântico, sim, como um dos maiores clubes do Brasil. Então a gente procura respeitar muito isso e se tornar parceiros deles. A gente sabe, principalmente do Atlântico, sabendo do que a gente pode aprender com eles. Mas a Associação, ela surgiu basicamente desse grupo de amigos e nós tentar fazer alguma coisa diferente. Reunimos pessoas próximas, a nossa diretoria, o nosso grupo, ele é um grupo pequeno, mas são de pessoas, sim, que vestiram a camisa e a partir dessa data, se eu não me engano, foi setembro de 2018, quando a gente deu o start para começar os trabalhos da Associação. E aí, dia 19 de dezembro de 2018, nós sentamos e chegamos naquela decisão, vamos ou não vamos? Aí os seis membros da diretoria decidiram que sim, então vamos tentar constituir, porque tinha toda a parte formal e institucional da Associação para ser criada, porque nós tínhamos, sim, o objetivo de jogar a série bronze. E aí nós tínhamos 30 dias para fazer toda essa parte. E buscamos pessoas próximas, buscamos pessoas que nos ajudaram, buscamos amigos, e isso a gente tem que salientar muito a comunidade, abraçou muito o nosso projeto, desde a concepção. A gente conseguiu registrar a associação, deixar tudo certinho em menos de 20 dias. Fato que é muito difícil hoje em dia acontecer. E aí, a partir daí, a gente conseguiu dar todos os trâmites legais, junto à federação, para poder disputar o campeonato de 2019. Pois é, vocês entrarem em meio a um bróglio que tem entre a Liga Gaúcha, a Liga dos Clubes e a Federação Gaúcha de Futsal. Como é que está essa situação hoje? Porque a Associação Esportiva Erestinense, ela disputou a competição organizada pela Federação, mas em meio a isso a gente tem alguns clubes, por exemplo, dos mais tradicionais. A própria Soeva, por exemplo, não joga a Liga dos Clubes, joga a competição da Federação Gaúcha. A Atlântica e a CBF jogam a Liga dos Clubes. Como é que está essa situação? Como é que foi entrar no meio dessa confusão toda da Liga Gaúcha e também da Federação? É, Fábio, é esse embrólio e acho que isso... Só o Futsal perde, porque hoje nós temos mais de 120 equipes tranquilamente hoje no Rio Grande do Sul. Acredito que o Rio Grande do Sul seja o estado que mais tem equipes de Futsal. E se dividiu muito, mas nós optamos sim em jogar pela Federação. Porque nós entendemos que uma competição chancelada pelo órgão maior, tanto do estado e pela confederação, e ele é uma competição mais importante, então nós optamos por isso. Mas, respeitamos, temos muitos parceiros que disputam a Liga Gaúcha. Eu acredito que num futuro muito próximo nós vamos conseguir sim, com todos os clubes, voltar a esta união. Não sei se pela Federação, pela Liga, mas acredito que possa vir pela Federação. Nós temos essa união de todas as equipes e fazermos sim um campeonato com as maiores equipes do estado. Eu acredito que não tenha como a Soeva, Atlântico e a CBF estarem disputando competições paralelas. São as melhores e as maiores estruturas do Rio Grande do Sul. Então, eu acredito que isso, num curto prazo de tempo, a gente vai ter uma competição unificada. Alan, com relação à associação de ter disputado a competição estadual este ano aqui, claro que inicialmente, como o Thales falou, o objetivo de vocês era disputar a série bronze. Isso, de certa forma, também se beneficiou de colocar vocês com as principais equipes do futsal, ao mesmo tempo acabou antecipando algumas questões, inclusive de organização por parte de vocês. Como é que foi o desempenho dentro daquilo que vocês imaginavam, já que era um ano de conhecer também, como é que era o cenário do futsal gaúcho? Tem o ônus e tem o bônus, né? A gente pulou etapas, a gente acabou queimando umas etapas e foi direto para uma série ouro. Claro que tu está disputando uma bronze para uma ouro, é outro patamar. Nível técnico? Com certeza, muda o nível técnico e depois, para a gente, facilitou a questão de a gente ir atrás um pouco de patrocínio. Uma coisa é tu buscar um patrocínio para jogar uma terceira divisão, uma série bronze. E a outra é tu trabalhar com uma ouro, né? E como o Thales falou, a gente optou, a gente teve também ali, quando a gente fez as filiações na federação, a gente teve o convite para estar na liga, na liga 3. E a gente optou por estar na federação, porque é a que dá, pode jogar daqui um pouco, vislumbrando lá na frente, jogar uma liga nacional, como a gente vai ter agora, antecipar até a copinha, que a gente vai representar aí a cidade, a Copa RS, que é a da federação. A gente acredita, conversando sempre aí, a gente acredita que a federação e a liga, num futuro bem próximo, vão estar juntos. Mas na questão, assim, a gente pulou etapas, a gente sofreu bastante, né? Eu tenho a certeza que se fosse uma série bronze, a gente estaria hoje aí disputando o título, porque nós teríamos time para chegar. Nós pegamos equipes qualificadas, né? Equipe acostumada a jogar prata, ouro, a própria ouro, tinha duas ou três equipes que já jogavam a ouro. E equipes com tradição na bronze. Então, a gente era, começando, tu pega o pessoal que está acostumado a jogar um campeonato estadual, né? Que hoje a gente, observando, a gente nota, foge muito do regional que a gente vinha jogando. É, a gente pegou a equipe treinando em dois turnos. E nós, com nossos jogadores praticamente, bem dizer, voluntários, que trabalhavam de dia para ir treinar três, quatro vezes por semana à noite, é, a gente sofreu um pouco com isso. Mas, como eu te disse, tem o ônus e o bônus. O bônus é que a gente teve uma, como é que eu vou te explicar, a associação apareceu mais. Hoje a gente todo fala em associação eristinense, e o pessoal das outras cidades, o eristinense vai vir jogar aqui. A gente hoje está mais no cenário, né? E, Thales, com relação à logística toda, treinamentos, quando eram necessárias viagens, como é que era feito toda essa estrutura aí? Aonde treina, por exemplo, a associação eristinense de futsal? Bom, nós começamos a treinar no ginásio São Pedro, né? E como nós tínhamos muitos atletas de Erechim e da região, e a grande maioria tinha o seu trabalho, né? Então a gente teve que treinarmos à noite, não todas as noites. Em termos de logística para a viagem, também a gente não conseguiu fazer da melhor maneira possível, por essas questões de trabalho, principalmente dos atletas, e nós pegamos alguns jogos muito longe. Erechim está um pouco longe das equipes mais do centro do estado. Se tu pegar, nós temos três viagens, três ou quatro viagens a Porto Alegre, viagens de sete, oito horas, sete horas de ônibus tranquilamente. Isso desgastou um pouco, nós não conseguimos sair no dia anterior, que seria o adequado, o melhor para uma equipe de série ouro. Então isso dificultou um pouco. Mas já depois do andamento da competição, a gente conseguiu adequar algumas outras situações, até em questões de treino, e acredito que os resultados também vieram um pouco. Pouco tarde, até porque, como a gente falou, foi o primeiro ano, um pouco de inexperiência em algumas questões, mas acho que isso serve de aprendizado. Com certeza, já para a próxima competição, a gente vai avaliar, já avaliamos isso, e vamos estar melhorando toda essa parte de logística, e principalmente a questão de treinamento. Bom, no primeiro semestre teve a competição estadual, a competição da Federação Gaúcha, e como é que fica agora para o segundo semestre? O Alantê destacou que vocês têm pela frente agora a Copa RS. Como é que é a Copa RS, quem participa da competição? Na realidade, nós terminamos a nossa participação na série ouro entre as 16 melhores equipes, as 16 melhores equipes. Isso garantiu a vaga nossa nessa copinha, só para salientar, mesmo com todas essas questões, nós tivemos, do estadual serior, nós tivemos o vice-goleador da competição aqui de Erechim, que é o Jean Weber, de nosso ala. Então, também isso demonstra o trabalho que foi feito, acho que isso é importante, principalmente do que a gente vem falando, pelos atletas, para que eles possam também ter a oportunidade, e quem sabe se destacar a nível de Estado e a nível nacional. A Copinha vai reunir agora, ela começa dia 2 de novembro, as 16 melhores equipes da série ouro. Teve algumas desistências de equipes da federação, em virtude de logística, em virtude de critérios financeiros, e a federação resolveu convidar outras equipes. Por isso que a gente salientou no início, que no futuro, bem logo, deva haver essa junção. Nós vamos ter algumas equipes que hoje disputam a Liga Gaúcha, que vão estar disputando a Copinha, a Copa RS. Essa Copa RS, ela é uma competição curta, sistema de mata-mata, ela dá uma boa premiação em dinheiro, e principalmente o campeão garante vaga para representar o Rio Grande do Sul na Copa do Brasil de 2020. O que seria algo espetacular, né, Thales? Sem dúvida nenhuma, é o que a gente está buscando, mas é um trabalho árduo, é uma competição, apesar de ser curta, mas é uma competição, vai ser muito disputada. Até porque as equipes que hoje disputam tanto a Liga quanto a Federação, estão em período de finalização das suas competições. Então essas equipes já estão se reforçando, acredito que vamos ter a competição mais forte do Estado, ou do ano, vai ser a Copa RS. Com relação aos adversários, já há uma definição, como é que vai ser, vai ser para o sorteio, com relação a isso, já tem definido data também do jogo da associação ou ainda não, Thales? O início, sim, são dois jogos, dia 2, no final de semana do dia 2 e 3, do dia 9 e 10 de novembro. Amanhã à tarde, às 15 horas, em Venançoare, lá na sede da Sueva, vai ter a reunião e o sorteio já com as equipes e o mando de quadra. É tudo sorteio, né? Tanto as equipes quanto o mando de quadra. E a associação vai continuar mandando os jogos no ginásio da São Pedro? Não, nós firmamos durante o decorrer do ano em uma parceria com o Colégio Agrícola, o Emílio Grando, então a gente fechou uma parceria com eles. Hoje nós treinamos no ginásio e estamos fazendo de tudo para levar os jogos também no ginásio do Colégio Agrícola, agora na Copinha. Bom, a gente teve, né, Alan, durante o Campeonato Estadual, a Série Ouro, um público muito bom no ginásio, né? É claro que a relação, né, dos atletas que jogam, vocês quanto dirigentes, vocês têm um grupo de pessoas que trabalham pela associação, e isso fez com que muitas pessoas fossem ao ginásio. E nós tivéssemos, inclusive, alguns momentos de praticamente lotação do ginásio, né? Como é que foi essa relação do público, essa também formação de torcedores da associação? Uma coisa que eu sempre converso com o pessoal que me pergunta como é que é a relação da associação, quando a gente foi fazer a nossa estreia contra o Parobé, nós entramos para a preeleção e tu pensava, posso sair daqui para ver o ginásio e ter duas pessoas, não ter ninguém, e quando saímos da preeleção, tu olha para o ginásio, o ginásio é totalmente lotado, assim, não era uma coisa que a gente esperava, assim, a gente imaginava, vamos começar devagar, vamos colocando o público, e a população de Erechim, a sociedade abraçou, a associação é uma coisa que pegou, sabe? Caiu na graça do povo. E a gente tenta incentivar, a gente conversa com o pessoal, busca nas redes sociais, está sempre conversando, o que a gente sempre diz, a associação é um time da comunidade de Erechim, não é do Alain, não é do Tales, não é do pessoal que está ajudando, até o slogan que a gente usa é o time de todos, né? E é uma coisa que a gente fica feliz, porque, por gostar do esporte, a gente via a oportunidade de ter outra equipe de futsal, já em Erechim, a gente não é rival do Atlântico, a gente, como o Tales falou, está aí para aprender, para se ajudar, não tem nem comparação, hoje o Atlântico é um gigante do futsal nacional, só que a gente via esse espaço, e foi o que, quando a gente, lá entre amigos, decidiu era buscar, porque a gente sabia que o povo de Erechim é apaixonado pelo futsal, a gente sabia que ia ter espaço, a gente acompanhava desde o futsal amador, o futsal municipal, regional, o pessoal vai prestigiar, né? E o pessoal, hoje a gente está vendendo camiseta, está divulgando, o pessoal compra, o pessoal pede quando vai ter jogo, chama no Face, até da estreia a gente tinha aquele medo que não ia ter ninguém, mas o pessoal chamava no Face, aí como é que vai funcionar, quando é que vai ser a estreia? Então é uma coisa que pegou, e a gente quer, a gente tem que valorizar esse torcedor, a gente tem que sempre buscar inovar para trazer eles para o ginásio, porque senão a gente cai na mesmice, né? Exato. A gente tem que estar sempre buscando evoluir para ter o torcedor do nosso lado, claro que vindo o resultado, tudo acontece mais fácil e vai, mas como eu sempre penso, a gente deu um passo muito grande e se a gente manter, a gente está no caminho certo, aí vai. Nós estamos conversando com o Alain Araújo, que é o presidente da Associação Esportiva Erestinense do Futsal, com o Tales, que também, além de dirigente, também é o treinador da equipe. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar, o Alain falou uma coisa que me deixou, com uma pulga atrás da orelha. Quais são as pretensões para os próximos anos da Associação Esportiva Erestinense de Futsal? Uma Liga Nacional de Futsal é um sonho, é um objetivo que a associação tem? Depois do intervalo, eles respondem para a gente aqui no Na Resenha. O esporte é debatido aqui, Na Resenha. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factory em câmbio e seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália, 277, Sala 5, Erestin, Rio Grande do Sul. Telefone 54372 0556. Você é apaixonado por carnes? Faça parte do Clube da Carne Master Supermercados. Participe do curso Degustação Especial de Carnes Nobres com o mestre churrasqueiro do frigorífico Zimmer. No dia 30 de outubro, às 19 horas e 30 minutos, na Casa do Gaúcho, no Parque da Acie. Vagas limitadas. Informações nas redes sociais, balcão de informações das lojas ou no site. Clube da Carne Master Supermercados. O melhor da carne. Está aqui. Está no Master? Está em casa. Voltamos a apresentar na resenha. Voltamos com o programa na resenha aqui na TV Erestin, canal 26 e 526 da NET. Você que está nos acompanhando, o programa sempre em duas edições, às segundas e sextas-feiras, sempre no mesmo horário, às 20 horas e 30 minutos. E mais, você também acompanha através do Facebook da TV Erestin. Agradecendo aos nossos patrocinadores, Master Supermercados. Está no Master? Está em casa. Conosco também, o patrocínio da Express Factory em câmbio e seguros. A melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália, 277 Sala 5. E também Andretta, Transformando Horizontes. Nós estamos conversando no programa na resenha de hoje com o presidente da Associação Esportiva Erestinense de Futsal, o Alan Araújo, e também o Thales Manha Bosco, que é dirigente da associação e também treinador do clube. Depois de falarmos no primeiro bloco um pouco sobre a história, de como surgiu a competição que a equipe disputou e também o que tem para disputar ainda em 2019, vamos falar um pouquinho da estrutura. Hoje, por exemplo, Alan e Thales, os jogadores da associação, eles estão todos voluntários ou alguns jogadores recebem salário? Como é que é essa questão do dia a dia de vocês? Não, Fábio, desde o primeiro momento, acho que a associação sempre procurou valorizar os seus atletas, né? Então, desde o primeiro momento, a gente conseguiu, e graças também aos nossos patrocinadores, dar uma ajuda de custo para todos os atletas. Claro que, num primeiro momento, foi uma ajuda de custo para que mesmo possam só se manter e poder vir e não ter nenhum gasto em vir jogar na associação. Então, a gente conseguiu fazer isso graças à nossa estrutura, ao nosso trabalho, todo mundo sendo remunerado da melhor maneira possível nas condições da associação. Já agora para a Copinha, para a Copa RS, então adiantando, nós resolvemos sim investir um pouco mais, buscamos mais apoiadores e vamos estar trazendo alguns jogadores de renome a nível de Rio Grande do Sul e até do cenário nacional. Então, a gente vai estar reforçando a equipe. Claro que a gente procurou avaliar, manter a nossa base. Pode ser alguma, a gente vai fugir das nossas características, vai fugir da nossa origem aqui de Erechim e que é dar oportunidade para os nossos atletas. A gente tem muitos bons atletas. Salientar em termos, vamos falar de uma posição aí, goleiros. Hoje, nós temos muitos goleiros em Erechim. Tanto é que os nossos três goleiros são daqui de Erechim e a gente resolveu sim dar oportunidade e eles deram o retorno que precisava. Sem falar nas outras posições. Mas a gente viu também a necessidade de reforçar um pouco mais. Nós temos um pouco mais de opções na equipe. Por isso que a gente vai investir um pouquinho mais nessa questão para a Copa RS. Já dá para antecipar os nomes ou ainda não? Sim, podemos sim. Já trouxemos dois meninos da OMF de Carazinha que disputaram a Liga 2 esse ano. Seria a Série Prata, o Jackson e o Jarré. Estamos fechados com três meninos. Meninos não. Um é um goleador da Liga 2 lá do Guarani e de Seberi. Então, vem três meninos do Guarani. E estamos buscando mais um pivô diferenciado para ajudar na competição. Bom, Alan, até para a gente poder entender um pouquinho também. Hoje, em qual condição que se coloca a Associação Erechim? Ela é um clube que surgiu, como vocês falaram, de uma ideia de amigos, enfim, que eram apaixonados pelo futsal, disputavam as competições amadoras aqui da cidade e da região e estão num processo de profissionalização do clube. Mas agora, com relação a manter essa estrutura, com os patrocinadores apenas, é possível manter essa estrutura ou é difícil? A ideia da associação é ter, por exemplo, categorias de base no futuro? A gente está com... A gente... Como é que vou te explicar? Hoje a gente tem 50, em média, de 50 patrocinadores da equipe que abraçaram esse projeto desde lá do começo. A gente tem preparado já um projeto para a gente ter uma escolinha. Não sei se ainda para o final do ano vai ter uma competição a nível do estado do sub-20, mas a gente acha que... Não sei ainda se esse ano a gente vai ter condições de difundir, né? Mas para o ano que vem a gente quer vir sim com a categoria de base. Tudo demanda de trabalho. Como tu falou, daqui a um pouco só que o patrocínio não vem, mas vai do Alain correr, vai do Thales correr, vai do pessoal que está com a gente aí atrás. Vontade eu sei te dizer que não falta. A gente se puxa, vai... Mas vai ter sim. A gente vai ter a nossa categoria de base porque é um objetivo nosso. A gente quer vir trabalhando um atleta desde baixo para... Como o Thales falou, a gente... O principal objetivo da associação quando surgiu era oportunizar o atleta daqui, de Erechim, aqui da região. Como a gente partiu para uma série ouro de cara, a gente com certeza precisou, como o Thales falou, reforçar. A gente vai precisar de mais bagagem, né? Até para facilitar os atletas que a gente tem aqui e não estar queimando eles, né? Junto eles vão pegando a experiência para que daqui um pouco no futuro próximo a gente possa ter um time aí que seja um sub-20 que veio da associação. Está jogando o profissional, que eu acho que é o espaço que a gente sempre viu. De dar oportunidade para o atleta daqui, mas com isso tem que vir desde a categoria de base. Daqui um pouco não é um trabalho assim que vai rápido, é a passos lentos, mas vai acontecer. A gente vai começar com a categoria de base para que, quem sabe, um dia a gente tenha esse time da associação formado por atletas daqui que começou com a gente desde a base, né? Aliás, Thales, como é que dá para a gente falar hoje do nosso esporte, o amador de Erechim e da região? Hoje, por exemplo, a associação consegue buscar jogadores e eu transmitir alguns campeonatos regionais de futsal também, pude observar que tem alguns bons talentos na nossa região também. Agora, é óbvio, né? Tem no amador, né? Além da paixão para o esporte, mas quando chega mais próximo da profissionalização, é um pouco mais difícil. Como convencer esses bons jogadores do nosso regional aqui de futsal para que possam, por exemplo, vir vestir a camisa da associação para poder jogar uma competição aí profissional? Nós fizemos isso, Fábio, no início do ano. Tanto é que ano passado a gente fez uma análise atleta por atleta. Nós não escolhemos atletas ao esmo, né? Então, a gente foi analisando atleta por atleta, principalmente porque a gente jogou a competição regional aí. Já conheciam, né? Sim, sim. E a gente buscou alguns atletas. E a gente viu durante o ano que sim, alguns atletas têm condições de jogar sim a nível profissional, como alguns não têm. Mas isso não é nós da associação que vamos dizer é o atleta por ele não ter a característica. Muitas vezes o atleta não tem nem a condição de poder treinar para jogar uma competição profissional. E o amador, a gente sabe que ele se reúne no final de semana ou ele vai só no dia do jogo. E isso foge um pouco da premissa da associação. Por isso que eu acho que hoje a gente tem que trabalhar muito com a base. A base, o sub-17, o sub-20, aí sim você consegue ter atletas num prazo um pouquinho maior a nível de competição. um exemplo hoje é o Atlântico. Se for analisar, o Atlântico hoje está disputando uma segunda, terceira fase já do sub-20, com uma equipe boa. Tem alguns atletas do sub-20 já fazendo parte e jogando na equipe principal. Então, isso é o importante, a gente poder trazer da base atletas que possam dar um suporte maior para a equipe adulta. E claro, se tiver atletas da região, a gente sempre foi aberto a isso. Nós trouxemos agora um menino aí, um goleiro que começou a fazer parte do grupo, o Jonathan, que estava jogando o campeonato amador aqui, o campeonato de firmas, mas com um menino novo com potencial ao extremo. Só que é um menino que tem que se trabalhar, ele tem que se lapidar, ele é provavelmente um menino que num futuro bem próximo vai dar resultado. De antemão, o presidente, vou ter que falar o que ele não quis comentar, mas nós vamos ir forte ano que vem no futsal feminino. Nós vamos ir, sim, com o futsal feminino adulto ano que vem. Então, de primeira mão, a gente quer deixar isso aí, a gente, claro, é o que ele sempre fala, a gente tem que ir com os pés no chão, tem que projetar, planejar e executar, né? Então, mas a gente está trabalhando isso e vamos trabalhar um pouquinho mais a fim depois que passar agora a Copa RS para trazermos o futebol feminino ano que vem. Ela é uma iniciativa somente da Associação Edestinense ou ela tem parceria com algum outro clube que já disputa o campeonato, por exemplo, disputa competições aqui, amadoras ou estaduais, aqui de Erechim? Não, ela é uma iniciativa da Associação, mas com certeza nós já estamos sim contatando com algumas pessoas da cidade de Erechim que trabalham com o futsal porque a gente procura sempre na Associação agregar. Então, essas pessoas vêm sim para agregar junto com a Associação e nós estamos formando um departamento, uma equipe que possa estar trabalhando o futsal feminino de alto nível. A gente não quer um futsal feminino para disputar competições regionais, a gente quer um futsal feminino para disputar competições a nível de Estado, a nível nacional, quem sabe. Bom, Alain e Tales, eu acho que a pergunta que sem dúvida alguma quando surgiu a Associação Erechim de Futsal, acho que a pergunta que mais foi feita para vocês foi justamente essa. Bom, qual é a pretensão futura da Associação Erechim se você sonha em disputar, por exemplo, uma Liga Nacional de Futsal que é hoje a maior competição de futsal do país e que saia do mundo, a mais difícil, a mais complicada de se jogar, mas há um sonho, a Associação se prepara e quando me falo de se prepara, não estou falando para dois anos, três anos, daqui a pouco para sete, oito anos quando tiver uma estruturada melhor. O que vocês pensam com relação a uma Liga Nacional de Futsal, por exemplo, Alain? Eu acho que hoje é o objetivo que almeja toda a equipe do nosso país, disputar a Liga Nacional. Só que toda a construção ela começa de baixo, tu vem pelos alicerces, tu vai construindo para chegar lá. Como tu mesmo falou, não é uma pretensão para daqui a dois, três anos, mas quem sabe aí num futuro próximo a gente está disputando uma Liga Nacional. A Associação é um negócio que veio para ficar, a Associação hoje é uma realidade e veio para acontecer. Então, o que eu tenho para dizer para você e para os telespectadores é que sim, a Associação sonha em disputar uma Liga Nacional. Vamos começar passo a passo, mas a gente vai chegar lá. Bom, Thales, dá para a gente sonhar quem sabe um dia termos um confronto de dois times da cidade aqui, uma Liga Nacional de Futsal, Thales? É como o Alain bem frisou, é um passo de cada vez e eu acho que nós temos que sim, a Associação veio para ficar, mas nós temos que consolidar a Associação. indiferente da categoria, da modalidade que ela vai disputar, mas nós temos que consolidar o projeto, nós temos sim que buscar agregar mais pessoas também dentro do projeto e sim, buscar um título. Eu acredito que a gente, nós começamos esse ano numa série ouro, mas nada impede de nós estarmos no ano que vem na bronze, na prata ou se for na ouro, mas sim buscando buscando um título, buscando almejar alguma coisa a mais. Então, eu acredito que é um passo de cada vez. Com certeza, a gente vai aí no futuro estarmos disputando entre os maiores, seja na modalidade que for. Thales e Alain, é possível ou a Associação pensa, por exemplo, em buscar projetos alternativos na captação de recursos, como por exemplo pró-esporte junto ao governo do Estado, tentar daqui a pouco uma parceria com o próprio poder público municipal. O que vocês pensam com relação a essa captação de recursos, modalidades de sócios daqui a pouco para contribuir com isso também, com relação às finanças do clube? O que vocês imaginam para o futuro? A gente já encaminhou o projeto para o pró-esporte, só que como a gente fez a criação do nosso CNPJ foi em dezembro, Thales, dezembro, janeiro, vai fechar um ano, eles avaliam após o CNPJ completar um ano. Mas a gente já fez essa busca, a gente já tem o projeto pronto para a gente conseguir esses valores que vêm até para a gente difundir uma escolinha, categoria de base, que vai ajudar muito, com certeza. Da questão da parceria com a prefeitura, eu tenho para te dizer que até hoje a gente não conseguiu nada. Todas as vezes que tentei não fui atendido, mesmo explicando que é para jogadores daqui, que o nosso projeto, a gente está começando, sabe que o começo é complicado, tem que, hoje a gente sobrevive com o nosso trabalho que a gente corre atrás, eu, o Thales, o pessoal ali que nos ajuda na diretoria e os nossos patrocinadores. Se não fosse essa nossa busca e os nossos patrocinadores, com certeza o nosso projeto não, se fosse depender do poder público de Erechim, não teria o projeto. Eu acho que, me permite, o poder público nem sabe que existe a associação Erechimense de futsal, porque até hoje nós não tivemos convite para fazer uma visita formal ao nosso excelentíssimo prefeito, nunca tivemos a presença de algum integrante do poder público em um jogo da associação. Então, mas graças ao trabalho que a gente vem fazendo e isso precisa ser bem salentado às empresas de Erechim. As empresas abraçaram o projeto e eu acho que o futsal de Erechim, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, só existem pelo apoio dessas empresas. Se nós dependêssemos de outras situações e até em termos de recurso estadual e federal uma equipe ou uma associação ela não pode depender disso, ela tem que ser autossuficiente através, sim, dos seus próprios recursos. Eu acho que isso é um plus a mais para que você possa estar trabalhando. Em relação a sócios também, como eu falei, a gente tem que estar organizando a associação, concretizando as coisas ali num futuro próximo, sim, a gente vai estar trabalhando com sócios, é que falta um pouco de perna para nós também, um pouquinho de, para que a gente possa estar fazendo, mas provavelmente para o ano que vem a gente já tem alguma novidade em relação aos sócios e é uma demanda que está tendo, o próprio vindo deles, mas isso é um passo a mais que a gente vai ter que dar. Outra questão também, você fala muito do grupo de trabalho de vocês, as pessoas envolvidas, eu tive a oportunidade de entrevistar algumas vezes no rádio também os integrantes da Associação Erestinense e eu pude observar que são várias pessoas envolvidas, quem são essas pessoas para quem está nos acompanhando no programa na resenha da TV Erestin e não conhece ainda as pessoas, pelo menos algumas delas, são pessoas, todas elas ligadas ao esporte, alguns não eram ligados ao esporte, mas pela ideia, compraram a ideia e estão ajudando vocês, Alain, quem são essas pessoas? Hoje a gente tem um grupo, na verdade, a gente faz milagre que o grupo que a gente tem é um grupo pequeno, hoje a gente tem eu, Thales, o Alex, tem o Rafael que é um outro parceiro nosso, o Eberton, tem o Paulo e o Léo, essa é a nossa turma de trabalho, aí hoje nós temos como o Thales falou, o Lucas, que agora veio para o futsal para ser nosso preparador físico, nosso preparador de goleiro, mas esses poucos nomes são o que a gente faz acontecer lá. Que maravilha! Até porque, Fábio, todos nós somos voluntários, então a associação, a gente vem falando, não visa lucro, nada, então todos têm os seus trabalhos, seus afazeres e a gente faz isso sempre na hora de folga, então o grupo se fechou, mas claro que a gente sempre está aberto a novos parceiros e quanto mais pessoas puderem vir agregar, mas claro, a gente tem uma filosofia de trabalho, a gente tem uma ideologia, a gente tem os nossos objetivos bem certos, então a pessoa vindo se enquadrando, o próprio Lucas foi um menino que agora veio como voluntariado, a própria Paula também, e aí sim, as esposas que ajudam nessa parte de logística, a parte de estrutura, hoje a gente faz tudo dentro do próprio jogo, a gente faz desde copa, quadra, então é, virou-se uma família na realidade, a associação virou uma família e uma família unida e tranquila, isso que é um fato que é bem importante frisar, uma família que quando tem alguma coisa senta, se reúne e traça os seus objetivos e vai no objetivo comum, então isso é muito importante, essa família que se criou da associação. Bom, nosso tempo passou rápido demais, mas eu quero agradecer o Tales mais uma vez, obrigado Tales, os microfones da TV Erechim estão sempre abertos. Obrigado a Fábio, nós já de antemão a gente convida a torcida de Erechim para que se faça presente, provavelmente aí acompanhe nós nas redes sociais e nós devemos ter a estreia da associação então na Copa RS no dia 3 de novembro, só a gente ainda vai definir se vai ser jogo em casa ou jogo fora. Presidente Alain Araújo, mais uma vez muito obrigado, sucesso, vida longa a associação Erechimense de Futsal. Eu que agradeço, Fábio, esse espaço cedido aí para a associação, aos nossos telespectadores aí, a gente conta com a presença de vocês no ginásio, pode ser aí no dia 3 ou no dia 9 ou no dia 10, nesses dois finais de semana, dependendo do sorteio e mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores e dizer que sem vocês esse nosso projeto não estaria acontecendo e que continuem junto conosco que vai dar tudo certo aí a associação vai chegar lá. Nós estamos fechando a conta, voltamos com mais uma edição do programa na resenha na próxima semana. Aquele abraço. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazzarotto e convidados. Você é apaixonado por carnes? Faça parte do Clube da Carne Master Supermercados. Participe do curso Degustação Especial de Carnes Nobres com o mestre churrasqueiro do frigorífico Zimmer. No dia 30 de outubro, às 19 horas e 30 minutos, na Casa do Gaúcho, no Parque da Acie. Vagas limitadas. Informações nas redes sociais, Balcão de Informações das Lojas ou no site. Clube da Carne Master Supermercados. O melhor da carne. Está aqui. Está no Master? Está em casa. está no Master?